Você me pergunta Se ainda te quero E eu te respondo Se meu amor é sincero Se não acredita Venha me abraçar Se deixe meus braços Esqueça o cansaço E vamos amar Te amo Como nunca dei ninguém Se eu te amo É porque Te quero bem A resposta Esse amor eu posso dar A maior prova É nosso amor Começa Te adoro Te adoro Te adoro Te amo Acordada Te adoro Sorrindo Te gosto Sangada Porque Porque és meu mundo És tudo em ti Tu és o troféu Que Deus mandou Pra mim Te adoro Tô dormindo Tô dormindo Te amo Acordada Te adoro Sorrindo Te gosto Sangada Porque és meu mundo És tudo em ti Tu és o troféu Que Deus mandou Pra mim É isso aí gente Essa foi a série Do LP De Genial Santos De 1983 Da Copacabana De 1983 Né Eu espero que vocês tenham gostado Dessa série Apesar de não ter um feedback Muito Acessitifatório Né Vídeos com poucas visualizações Mas eu gostei muito De fazer essa série Pra você Uma série diferenciada Né Que não teve aquele meu falatório É Recorrente Né Mas Fico satisfeito Com essa série aí Do LP De Genial Santos Então Até o próximo vídeo Aqui do canal Dia do Vinil E agradeço A página lá Do Tiozão do Vinil Né Compartilho Os meus vídeos Lá no Youtube Algumas pessoas Curtem lá Né Então Agradeço aí A página do Tiozão do Vinil Que é Famoso O canal dele Muito famoso No Youtube Né O canal Tiozão do Vinil Eu curto bastante Então Até o próximo vídeo Da série aqui no canal Dia do Vinil O som do Vinil Em Recife Tchau Tiozão do Vinil Tiozão do Vinil